Quando eu fui ferido no teu E o meu corpo lá no chão Estendeu uma mão Me pedindo proteção E eu ali olhando sem nada poder passar E eu ali olhando sem nada poder passar Que guerra é essa que eu luto contra mim mesmo Que guerra é essa que eu luto contra mim mesmo Espera Eu ainda estou aqui E me ver Espera Não solta minha mão Me deixe com você Quando eu fui ferido no teu E o meu corpo lá no chão Estendeu uma mão Me pedindo proteção E eu ali olhando sem nada poder passar E eu ali olhando sem nada poder passar Que guerra é essa que eu luto contra mim mesmo Que guerra é essa que eu luto contra mim mesmo Espera Espera Eu ainda estou aqui Espera Espera Não solta minha mão Me deixe com você Espera Espera Não solta minha mão Me deixe com você Me deixe com você Me deixe com você Espera Me deixe com você Não solta minha Não solta minha mão Me deixe com você Eu vou Espera Espera Eu vou Me deixe com você Me deixe com você Me deixe com você Espera 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 Não solta minha mão Me deixe com você 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 Tchau, tchau.